Agora novamente queremos informar ao público e a todos os telespectadores que a boiada está saindo pela lateral porque a boiada tem um padrão muito alto, a boiada tem aproximadamente 40 roubas e não cabe no brete aqui na saída oficial da Arena do Parque das Palmeiras. Por isso, estamos esclarecendo para o público e também para os telespectadores que estão em casa que a boiada está saindo pelo retorno aí pela lateral por esse motivo que a boiada tem mais de 40 roubas e não cabe no brete. O Murilo Ribeira é quem volta para completar a rodada. Murilo Ribeira é o nome da fera do Lagarta no Sergipe do Brasil. Esse momento pode ser histórico para a vaqueira, mas de lagarto aí vem Murilo. Murilo Ribeira, aí vem Murilo Ribeira. É o Murilo Ribeira que vem da pioça, ele é o seu momento, ele representa a lagarta. Aí vem, aí vem, aí vem Murilo Ribeira, aí vem Lagarta, vem o Sergipe. na ponta do protetor, passou o Valdir, vem controlando. Olha o Murilo aí, para fazer valer. Fala o boi. Que... Che... Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Brasil! 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 Obrigado.